Fala turma boa do canal, trazendo aqui Clevinho Santana no aniversário aí da sua avózinha, hein? Linda festa, sensacional galera, emocionante. E vocês vão conferir tudo aqui o que rolou de melhor, hein? Clevinho aí reunido com toda a sua família. E o canal está trazendo com exclusividade pra vocês, beleza? Antes, aquele recado básico, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha aqui, ó, de olho nos stories, tem vídeo novo todo dia, hein? Se embora pro vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção Pedro Negri Atenção Pedro Negri Atenção Pedro Negri Atenção Pedro Negri É guerreirokalual! Atenção Pedro Negri O teu Senhor vai derramar o seu amor Quando a jovem será abençoada O teu Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, que amor Agora paga a vela Paga a vela, paga a vela Fazer uma oração pra cortar o bolo Não vai pagar a vela, não? Tem que pagar a vela, primeiro Ah, é? É Então sobra, irmão, e aí, aquela Que açopro maravilhoso Um açopro pra pagar as velas todas Um açopro pra pagar as velas todas Pra fazer gracinha Aê, é, é Vinha que tem a senhora aqui Maravilhosa Vamos lá, gente Bora Amém Graças te damos, Senhor Por mais um ano de vida da minha mãe Amém Graças nós te damos Porque as amigas delas estão aqui com ela Nesse momento, Senhor Foi um momento de alegria pra ela, Senhor Só tenho que te agradecer e dizer Cuida delas Cuida da família de cada uma delas Obrigado pela proteção divina que o Senhor tem nos dado Pelos anos de vida que o Senhor tem nos concedido a cada um de nós Obrigado pela nossa família Em nome de Jesus Que o Senhor conceda mais anos de vida para cada uma delas Não só pra minha mãe Mas que é aquele dado que ela sentiu hoje Ela sentiu no coração eternamente Em nome de Jesus Amém Eu quero agradecer a Deus por me achar com todas elas aqui Amém Obrigado, Senhor Amém Em nome de Jesus, amém Ó, deixa eu falar pra vocês A festinha foi organizada, né Por nós, a família, a minha tia Que fez toda a decoração Vocês viram aí o vídeo Tá dando ruim, sei lá O vídeo que eu vou postar aqui No próximo story Mas minha tia, Luzia Ela trabalha com decoração Fez essa decoração linda Tá aqui, 83 anos de vó E tia, mais uma vez Obrigado, né Também com toda a família Eu vou deixar o Instagram da minha tia aqui E o telefone de contato Se precisar de alguma festinha Pra fazer decoração É só ligar pra senhora Ó, galera de Arauá Região aqui Se precisar Qualquer tipo de decoração Pra o seu evento Seu aniversário Casamento É só chamar minha tia, Luzia Se você sai batizado Tamo tudo junto, viu Eu tenho o kit, pega e monta E se vocês não precisam Pra montar Vocês mesmo pegam o kit, montam Ah, tem essa coisa também, né De pegar e montar O kit, pega e monta É o seu reino Vocês ficam a montar Vocês pegam o material Sai mais em conta E vocês montam O kit, baratinho, promoção Fechou Deixar o telefone de contato É só você Ligar, ligar a ela Que ela vai passar Todas as informações Deixar o telefone de contato Deixar o telefone de contato Deixar o telefone de contato Deixar o telefone de contato